Atendendo os pedidos de vários inscritos que ficaram curiosos sobre o suposto fantasma que Dom Pedro I viu no Paço de São Cristóvão, estou compartilhando esse vídeo com vocês. Mas antes, sugiro que vocês assistam o vídeo, O Remorso de Dom Pedro I. Antes de tudo, precisamos deixar clara a definição do que é uma lenda. Lenda é uma narrativa fantasiosa transmitida pela tradição oral através dos tempos, de caráter fantasioso e fictício. As lendas combinam fatos históricos com fatos irreais que são meramente frutos da imaginação humana. Em 1803 o comerciante luso-libanês e traficante de escravos Elias Antônio Lopes ergueu um casarão sobre uma colina, localização que tinha uma boa vista da Baía de Guanabara, daí vem o nome Quinta da Boa Vista. Com a chegada da Família Real Portuguesa ao Brasil, em 1808, Elias doou sua propriedade ao então príncipe regente Dom João, para transformá-la na residência real. O traficante foi recompensado por isso. O palácio foi utilizado como residência da Família Real Portuguesa e Imperial Brasileira de 1808 até 1889. Cortinas se mexiam mesmo com as janelas fechadas. Lustres balançavam sem qualquer ação do vento. Passos soavam das escadas. A máquina de escrever emitia barulhos durante a madrugada. Todos esses acontecimentos teriam levado um antigo vigilante a pedir transferência de setor. Reza a lenda que Dom Pedro I teria visto a imagem de sua falecida esposa durante uma festa no Palácio de São Cristóvão. Na visão, Dona Leopoldina, que tinha falecido, grávida e deprimida em 1826, apareceu para Dom Pedro com um semblante muito triste. O imperador ficou tão apavorado que foi correndo para o quarto chorar. Em 1892, o edifício foi transformado em um museu. Em 1938, foi tombado pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. Na noite de 2 de setembro de 2018, um incêndio de grandes proporções atingiu a sede do Museu Nacional, destruindo quase que totalmente o acero em exposição. O edifício histórico que abrigava o museu ficou extremamente danificado com rachaduras, desabamento de sua cobertura e a queda de lajes internas. Se o fantasma de Dona Leopoldina apareceu, não temos como provar. Mas se realmente existiu algum fantasma no Museu Nacional, com certeza foi o fantasma do descaso Brasil, com a cultura e a história no Brasil. E se você também é um apaixonado por história, não se esqueça de curtir a nossa página no Facebook e nos seguir no Instagram. Até o próximo vídeo!